Oi pessoal, bom dia! Aqui é a Andréia do canal Planta Chácara Cannabis. Olha que dia lindo, gente! Maravilhoso! Vou filmar pra vocês o meu cantinho de flores aqui. Gente, eu juro que eu não pensei que eu ia ter um borboletário. Lindo demais! Tá forrado de borboleta. Olha que beleza! Elas amam ficar aqui nas flores. E as abelhas também, gente. As abelhas também ficam aqui nas flores. Olha! E aí E aí E aí E aí É um perfume incrível, vocês não fazem ideia, que delícia. Aqui na lavanda, elas adoram também. O jasmin, olha. Aqui na lavanda. 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 Aqui na lavanda.